MÚSICA Vai dar pro Santos Contra-ataque gigante Lucas Lima Eu vejo o Ricardo Oliveira Ele rolou Faz, Ricardo Faz, faz, faz GOOOOOOOL Acabou o jejum É do Santos Ricardo Oliveira Mata a fome do Pacaembu O Santos abre o placar Presentaço do Mosqueira Lucas Lima solidário Esperou até o último instante No jogo vai vencendo com um gol de Ricardo Oliveira Daqui a pouquinho uma informação Bola lançada pelo Salazar das costas do Matheus Voltou o Bruno Olha o David pra dividir a bola Saiu, tiro de meta Saiu na cara do gol Pra empatar o jogo O Roa não conseguiu finalizar E sentiu Uma bola lançada Nas costas do Matheus O Santos ainda tem a bola no ataque De calcanhar Vitor Ferraz Pro Lucas Lima Ele bate bem Bateu pro gol Bateu pra fora Canta o torcedor do Santos No Pacaembu Ouçam Pra levantar a torcida Muito obrigado Bola enfiada Bruno Henrique Lançado as costas Saiu o goleiro Bruno bateu em cima Se insinua contra o Thiago Maia Ih, deram espaço Gomes Bateu na trave Sobrou um estrago A Lúcia Olha só Abra Arango Gol Gol do Santa Fé Os colombianos empatam o jogo No Pacaembu Deram espaço Jonathan Gomes Bateu Ele explodiu no travessão E ficou viva Arango Esse é o cara Os dois são os caras Daí sai jogo Jonathan Gomes E Arango O estrago Já cai pelo meio Cabe o chute Deu pro Lucas Lima Acelerou o Vitor Bueno Bateu pro gol Gol, 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 gol Santos Chorado Com um peito Vem bola cruzada Arango na primeira trave Golaço do Perlaça Gol Do Santa Fé Um chute de cabeça no peijinho do Perlaça Ele empata o jogo Frenético elétrico O jogo no Pacaembu Eboção Vitor Bueno Bate o escanteio Na primeira trave David Spalma Castelhanos É outro escanteio Mais um minutinho Será que vem o Vitor? Vem não Vem o Lucas Lima Vem o Lucas Lima Bateu direto pro gol Dá um tapa na bola Vanderlei É escanteio pro Santos O Santos segue no ataque Bartelando Pra batida Com o pé direito Arango Cruza Quarta de cabeça David A sobra Do Gomes Pegou mal Jonathan Gomes Pega na entrada Da grande ação A bola enfiada Da defesa Bruno Henrique Cruzou pro Ricardo Tem sobra Capricha Vitor Capricha Bateu 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 Pra fora Ele mata De susto Meio Pacaembu A bola explodiu Na trave Que sustenta a rede Voltou pela rede Vitor 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 dominou Vitor dominou Cruzou na boca Do gol Bruno Tocou Pra trás Não chega no Ricardo É escanteio Gool Da espaço pro Vladimir Santos Tamanho Jogo Difícil No Pacaembu Sofre o torcedor Do Santos Gol de zagueiros E escora David Brás Ela não chega No Ricardo Oliveira Vem bola Do Marango Bola cruzada Na marca Do pênalti Olha o gol Passa Direita E não Entra Olha o gol Que sustenta